O universo feminino retratado através da arte contemporânea. A quarta temporada de exposições da Fundação Cultural de Blumenau reúne obras de dez diferentes mulheres, de alguns estados do Brasil e também de países como Itália e Finlândia. Mas todas têm algo em comum, a sensibilidade feminina. Elas falam da própria identidade e da identidade delas também com a natureza. Então o que foi levado em conta era a produção que elas tinham que conversava sobre essa temática mesmo. Que foi assim, como que a mulher se relaciona com ela mesma e com a natureza que a cerca. Ao todo, são 30 obras escolhidas pelo curador para compor a exposição Faz Sentido. Em Blumenau estão apenas 15, divididas em cinco espaços. Na noite dessa quinta-feira, foi o lançamento oficial, com uma conversa com algumas das artistas que integram a mostra. Uma delas é Isabela, de Florianópolis. Aqui no Espaço Alternativo, estão objetos de 20 mulheres, incluindo o dela. Memórias Compartilhadas é uma proposta de desapego. Cada objeto aqui fez parte da vida dessas mulheres e tinha alguma relação afetiva com elas. A ideia foi mergulhar tudo no barro e desapegar. Foi difícil para todas, porque todas estavam juntas e em algum momento alguém dizia Ai, não, esse não. Mas no final todas saíram mais leves. Um trabalho conversa com o outro. Por isso, para que eles fossem melhor colocados no lugar, a disposição das obras passou por um processo diferente. Essa exposição é itinerante, ela já passou pelo MASC. Então, teve uma curadoria lá que o critério era criar mini exposições individuais com cada artista e fazer a ligação de uma individual para a outra, o caminho. Aí foi para Itajaí e foi dividido em duas salas, em duas temáticas. A identidade da mulher, ela mesma, e ela com a natureza. E aqui também vai nesse elo, mas com uma questão assim, de uma apropriação com o espaço. Então, por exemplo, as obras que recortam o espaço arquitetônico e a gente pode montar esses nichos de identidade e da natureza também da mulher, onde ela habita. A impressão dessas mulheres ficam expostas aqui até o dia 20 de outubro. Ela é aberta ao público, a entrada é franca e sempre de terça a domingo, das 10 às 16 horas. E nós também fazemos visitas agendadas, então a gente tem possibilidade de agendar visitas para fazer a mediação, tanto para grupos de professores, alunos. É só telefonar para 33816176, nós agendamos as visitas e recebemos os grupos com o maior prazer. Inclusive, se houver alguma faculdade, alguma escola que queira vir nos visitar à noite, também com o agendamento nós abrimos o museu à noite e vai ser um prazer poder recebê-los. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho